Olá! Estamos iniciando mais um programa Põe na Roda aqui pela sua TV Câmara. Esse projeto que é realizado pela TV Câmara em parceria com a Escola Legislativa Paulo Freire da Câmara Municipal de Limeira. No programa passado a gente debateu sexualidade e hoje no programa Põe na Roda nós vamos falar sobre bullying. Lembrando que o programa é uma iniciativa criada para que você, jovem, se aproxime da política da nossa cidade. Quero agradecer a vereadora professora Érica Monteiro. Vereadora, muitíssimo obrigado pela sua participação no Põe na Roda. Obrigada a você por ter me convidado e eu quero também agradecer a população que certamente está assistindo ao nosso programa. Perfeito. Para iniciarmos a nossa discussão e o nosso debate aqui no programa Põe na Roda, nós vamos assistir agora uma reportagem especial feita pela repórter Jéssica do núcleo de imprensa da Câmara Municipal de Limeira. Põe na Roda. O bullying é uma prática muito comum que invade a vida de crianças, adolescentes e adultos, afetando-os moralmente ou fisicamente. Bullying é um termo em inglês utilizado para identificar agressões físicas ou psicológicas que são cometidas por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, sempre com o objetivo de denigrir a imagem da vítima, de humilhar, às vezes até de agredir fisicamente, bater, fazer gozações. O que leva uma pessoa a cometer isso são comportamentos insanos de pessoas, na maioria das vezes sem limite algum, e que já demonstram algum tipo de problema mais acentuado, porque sentem prazer em praticar o mal contra outra pessoa. Então, por isso a importância de se conscientizar as pessoas do que é o bullying, mas principalmente de como lidar quando perceber ou quando souber. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho nada com isso, eu não vou me meter, eu não sou dedo duro. Não é questão de ser dedo duro, é uma questão de exercer a nossa cidadania. Se você está vendo uma pessoa sofrer, sendo ameaçada, qualquer coisa desse tipo, você tem que saber com quem você está lidando, mas você precisa procurar alguém para denunciar, para falar, para que providências sejam tomadas e que a gente evite problemas futuros e problemas, às vezes, muito mais sérios. Então, daí a importância e necessidade dos adultos conscientes estarem atentos a qualquer sinal de algo diferente, procurar investigar para saber o que está havendo. Descobrindo que vem sendo vítima de bullying, seja o filho, o conhecido, procurar a direção da escola ou procurar o responsável para que alguma atitude seja tomada. Já temos casos de suicídio. O jovem que não aguentava mais aquele inferno que ele estava vivendo todo santo dia, chega um dia que ele não aguenta mais e acaba deixando uma carta e comete o suicídio. O bullying está presente nas escolas e encontros casuais. Exclusão, difamação, apelidos e agressões físicas são algumas práticas do bullying que ocorrem com frequência. Em crianças menores, a prática do bullying não é tão frequente como nos adolescentes, mas o professor deve estar atento na sala de aula e observar o comportamento dessas crianças. As crianças que praticam o bullying, normalmente são crianças que já sofreram e eles acabam tendo esse comportamento com os amigos da escola. Na minha escola nós temos crianças com várias deficiências. Tem crianças que são cegas, com síndrome de Down, crianças com deficiência física e felizmente aqui todos são respeitados e convivem normalmente com as outras crianças desde a educação infantil. Sofrer preconceitos e ser forçado a viver momentos constrangedores são ações do bullying. Quais atitudes a vítima deve tomar ao acontecer isso? Sempre que alguém falava na rua, ô ceguinho, eu levava tranquilo porque eu pensava, não, eles não sabem meu nome. Se quer mexer comigo, vai falar alguma coisa que eu vou saber que sou eu. O que eu tenho para dizer é que tenta levar também da melhor maneira possível, porque quando você ignora a situação, a ação da pessoa que quer te ofender, acaba perdendo a graça. Então eu acho que a questão do preconceito, do bullying é mais você saber lidar com isso, né? A maneira que você interpreta aquela fala, enfim, aquela situação. Então aquilo que vem de maneira negativa eu simplesmente deleto. Muito interessante a nossa reportagem especial sobre bullying. Ouvimos a Solante Dantas, a Carla e também o André. Professora Érica, há quanto tempo você dá aula? Há mais de 20 anos. O cenário, acho que principal, ou um dos cenários principais para a prática do bullying está nas escolas, né, Érica? Sim, mas é bem importante ressaltar que o bullying, ele não acontece apenas na escola. A escola é o foco maior, até porque é onde a criança e o adolescente passam a maior parte do seu dia. Mas em grupos religiosos, no clube, em outros espaços sociais, também ocorre um bullying. Não tem escapatória, porque o bullying é cometido geralmente por pares. Então os pares, no seu conjunto, na sua roda, é que naquele momento é que você vai sofrer o bullying. Então, sempre que houver um grupo de crianças, de adolescentes, pode estar acontecendo a prática do bullying. Você certamente já presenciou alguns casos de bullying nas escolas, ou professora Érica? Ah, eu já presenciei sim. E a gente, eu gostaria de dizer que é muito importante que o professor e a equipe escolar no seu todo fique atento. Atento a criança que está mais quieta, o adolescente que está mais quieto, o adolescente que se rebela de alguma forma, o adolescente que começa a faltar em demasia. Se a gente for pesquisar no histórico, em algum momento ele teve, ele sofreu bullying praticado pelos próprios amigos. Até a Solange Dantas, na reportagem especial, ela fala algo de denúncia, o lance de exercer a cidadania. Dentro das escolas, Érica, se um aluno, por exemplo, viu algum amigo sofrendo a prática de bullying, ele tem assistência para poder denunciar a pessoa que fez o bullying, praticou o bullying? Sim, eu acredito que as escolas estejam preparadas, porque o assunto tem sido amplamente debatido. É constante as conversas, os debates sobre esse tema. Então, a criança começa a se sentir mais segura e passa a procurar, pode procurar direção. Geralmente, eles se abrem muito com um professor. É só aquele que vai saber e aquele professor que tem o dever institucional de comunicar direção, chamar os responsáveis e contar o que está acontecendo com a criança. Acho que até talvez por isso que as pessoas, elas ligam muito, você falou muito bem, Érica, no começo da nossa conversa, de que o bullying, ele não ocorre apenas nas escolas, embora a escola seja um dos cenários, mas está também nos grupos religiosos, nas rodas de amigos, enfim, até mesmo em grupos políticos, quando a pessoa começa a exercer sua cidadania por meio da política, né? Mas eu acho que é importante esse lance do professor, porque o professor, ele cria esse vínculo com o aluno. Ele tem a chance de descobrir, de repente, como você bem disse, o aluno que está mais quieto, mais tímido, ou que de repente se rebelou, né, Érica? Exatamente. O professor, ele tem um olhar clínico, que muitas vezes o próprio pai, a própria mãe não percebe, porque em casa o comportamento é diferente, mas quando ele está no meio do grupo onde ocorre o bullying, ele se retrai ou ele se rebela. O bullying começou a ser estudado na década de 70. Um professor da Noruega que foi pesquisar a questão do suicídio. E daí que ele se deparou com o bullying, porque o bullying vem da palavra bullying em inglês, que é brigão, valentão. Ele se deparou que todos os casos de suicídios do final da década de 70 estavam ligados a pequenas agressões físicas, morais, quando as crianças eram menores, e quando as crianças eram menores. Perfeito. O papo está muito legal aqui dentro do programa Põe na Roda, mas nós vamos a um intervalo, voltamos daqui a pouquinho, e vamos mostrar pra vocês que a nossa equipe, ou a equipe aqui do programa Põe na Roda, foi até a escola Trajano Camargo para conversar com alguns alunos de lá sobre o tema que estamos debatendo. Fica aí um instante só. Põe na Roda. Ser atleta de ponta em qualquer modalidade já requer um grande esforço, mas para alguns o desafio é ainda maior. Neste centro, em Brasília, são treinados atletas com as mais diversas deficiências, alguns recordistas nacionais, muitos medalhistas. Fernanda é uma deficiente tardia, perdeu 50% da visão quando já tinha 18 anos. Hoje ela é treinadora e atleta paraolímpica. A tendência do ser humano é subestimar a capacidade das pessoas. Então, às vezes, a gente julga, sem querer a gente julga. A gente vê uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, que anda, de repente, com certo desequilíbrio, pouca coordenação motora, a gente acha assim, poxa, isso aí não vai ser capaz de fazer alguma coisa. Então, acho que é passinho de formiga. Agora que está passando mais na televisão, que está aparecendo um pouco mais. Então, a partir de agora que as pessoas vão começar a conviver mais com isso, né? E vão passar a aceitar melhor. Para Fernanda, o esporte dá ao portador de necessidade especial a convivência com as mais diversas limitações, o que o ajuda a relativizar sua própria situação. Você vai estar junto com deficientes visuais, físicos, né? Pessoas que são cadeirantes ou pessoas que usam prótese. E, muitas vezes, antes da gente ter contato com esse público, às vezes a gente se acha o mais deficiente, né? E quando a gente conhece outras pessoas, a gente vê que a nossa deficiência não é nada comparada a outras deficiências. A gente convive bem. A gente... ninguém me chama de deficiente. Nada. Antigamente, logo quando eu entrei na quinta série, todo mundo estava olhando para o meu braço e eu morri de vergonha. Hoje em dia, não tem mais. Acho que a partir do esporte, quando ele começa a superar os seus limites, a pessoa passa a acreditar mais em si e vê que ela é capaz de fazer sempre o melhor. A gente não deve se encostar na nossa deficiência, não. Porque ninguém pode fazer nada por nós. A gente sempre fica triste, é difícil aceitar, mas acho que a gente tem que aceitar. e é bola para frente. A vida não é só o esporte. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que procurar trabalhar. Não pode ficar estagnado. Estamos de volta com o programa Põe na Roda na sua TV Câmara. Hoje, debatendo o tema do bullying, com a presença da vereadora professora Érica Monteiro, a quem a gente agradece novamente. Prazer recebê-la aqui, viu, professora Érica? Você que está em casa, pode participar do programa Põe na Roda, enviando suas opiniões, suas sugestões e também suas críticas. Estamos nas redes sociais, facebook.com.br www.proibacamaralimeira.com.br www.proibacamaralimeira.com.br ou, se preferir, você pode mandar um e-mail pra gente O endereço é põe na roda, arroba camaralimeira.sp.gov.br Participe, pois a sua participação é muito importante e o programa só tem graça com você. Agora nós vamos assistir uma reportagem que o programa Põe na Roda foi até a escola Trajano Camargo para conversar com alguns alunos sobre o tema que está sendo debatido agora aqui no programa. Vamos lá? Põe na roda! Estamos aqui na Escola Etec Trajano Camargo para debater com alguns alunos sobre o tema de hoje do Põe na Roda. Obrigada aos alunos pela disponibilidade e também pela escola. Daquida, galera, quem que já sofreu bullying? Então, eu... Qual que é o seu nome? Sua idade? Meu nome é João Lucas, eu estou no ensino médio e eu tenho vagas lembranças do fundamental, no começo do fundamental, de eu ter sofrido algo que me remete ao termo bullying. Eu era zoado, me chamavam de orelhudo, era uma coisa que reincidia todo dia, entende? Eu fui uma criança que não tinha cabeça muito mais na época, era uma coisa pesada, e parece até que rolava uma lei da compensação, que daí eu tinha que exteriorizar isso de alguma forma, eu acabava praticando também. E você chegou a contar para alguém, tinha algum amigo do seu lado, como que foi? Pô, nunca contei para ninguém, tanto mais que, por causa da época, não era algo que estava, não era um termo que estava em voga, ou seja, quase, tipo, não existia esse bullying. Então, era algo natural, desde a infância, no fundamental. Alguém mais? Você? Meu nome é Daniele, eu tenho 16 anos e quando eu era pequena eu era acima do peso, assim como a minha irmã, que ela tem 17 anos agora, e a gente, pelo menos eu, sofri bastante na época, mas hoje eu já consegui superar, então, eu não sei dizer se foi bullying mesmo, porque eu acho que sim, porque eu sofri na época, mas hoje eu já me recuperei. E na época você chegou a contar para alguém, alguém te ajudou? Não, nunca contei para ninguém, assim como a minha irmã também nunca contou, a gente lidava sozinha mesmo. E se interferiu alguma coisa na sua vida ou não? Eu acho que sim, é, bastante coisa. E depois eu comecei, eu emagreci também e as coisas melhoraram, mas também tem outros problemas, então, mas hoje está tudo bem. Mais alguém já passou por alguma situação? Vocês já viram alguém que já passou por uma situação dessa, que quer relatar? Não sei, qual que é o seu nome, sua idade? Meu nome é Luana, eu tenho 17 anos. Na minha escola, no ensino fundamental, tinha também uma menina acima do peso, e os colegas chamavam ela de gorda, de apelidos que eram, ridicularizavam ela. E eu acho que ela sofreu muito com isso, mas ela nunca disse nada, acredito. E ninguém também chegou a falar com ela, perguntar, ajudar ela? Não, nada. Mais alguém? Tem alguma história para relatar sobre algum caso? Pode falar. Foi na roda. Meu nome é Matheus, eu tenho 15 anos, estudo no ensino médio aqui no Trajano, e quando eu estava na sexta série, um amigo meu, ele viu uma menina da sala comendo salgadinho, virou para ela e disse, o que foi, menina? Você está passando fome? Nisso ela começou a chorar, chorou bastante até, ela teve até que sair da sala, saiu soluçando. Eu acho que é muito pior você mexer com a questão social da pessoa do que com a aparência física dela, porque muitas vezes você vê pessoas que sofreram bullying e que superaram isso. Por exemplo, a Dani, que emagreceu, agora na adolescência, porém muitas vezes essa pessoa vai conviver com isso para sempre, isso vai ficar dentro da cabeça dela. Certo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fazer um comentário? Põe na roda. Meu nome é Matheus, tenho 17 anos, eu acho que muitas vezes o bullying é uma forma de você conseguir se identificar com um grupo, então você acaba ridicularizando alguém para você se elevar nesse grupo, que cada vez se torna mais popular. Obrigada. E pessoal, vocês acham que as ações do governo, elas colaboram para que diminua essa prática do bullying ou não? Bom, hoje em dia tem muito mais visualização sobre o assunto do que antigamente. Então pode ser que as crianças hoje em dia, elas já estejam mais conscientes de que brincadeiras que para elas são normais, e até mesmo as crianças que sofrem as brincadeiras não percebem, hoje em dia elas conseguem ver que não é bom, que pode afetar as outras crianças no futuro, mas apesar disso ainda tem bastante bullying, principalmente em escolas públicas, mas eu acho que as ações do governo para conscientizar os pais, principalmente, vêm ajudando. Agradeço novamente a vocês. E bom, Ronald, essa foi a opinião dos alunos daqui. Agora é com você, põe na roda. Valeu, Jéssica. Pois é, o pessoal é do Trajano Camargo, mandando muito bem para falar sobre esse tema que a gente está debatendo aqui hoje no programa Põe na Roda. Professora Erika viu que a galera está antenada sobre o tema, não é? Exatamente, as discussões têm sido constantes, não é? E uma coisa que a última garota disse, não é um problema da escola pública. O bullying não escolhe classe social, não é uma coisa do menos favorecido. O bullying é uma ação, uma reação do adolescente e da criança de maneira geral. Bullying acontece, como eu disse logo no começo do programa, bullying é uma coisa que acontece em todos os espaços onde haja mais que um adolescente e mais que uma criança. Então, não escolhe, a gente precisa ficar alerta a isso. Ah, isso sempre acontece na escola estadual. Não, acontece na escola estadual, na particular, em todos os lugares onde haja mais que um adolescente. Na verdade, em todos os grupos, como você bem disse no primeiro programa, não é, professora Erika? Acho que todas as opiniões dos alunos do Trajano Camargo foram bastante pertinentes, não é, Erika? Acho que para o debate isso é muito interessante. E um especificamente me chamou bastante a atenção, enquanto a gente estava assistindo aqui a presença da Jéssica lá, foi a do Matheus, né? Ele foi um dos últimos a falar, que é de uma ordem um pouco inversa, né? Que a gente fala do bullying e a pessoa que sofre o bullying, como também relataram na reportagem, a pessoa que foi ofendida porque era chamada de orelhudo, ou a pessoa que está acima do peso é chamada de gorda, de gordo. E no caso desse, do Matheus, ele tocou no assunto assim, a pessoa, às vezes, para ingressar num grupo, ela acaba se sujeitando a passar por certas situações de bullying para poder ser aceita, né, Erika? Então, também tem esse outro lado. Tem, tem. E isso é muito perigoso, porque ela pode vir a ser um agressor também. Porque eles têm uma necessidade de aceitação muito grande. Então, eles suportam dores que a gente, dores morais que a gente, quando está mais velho, não suportaria. Então, é muito importante que os pais, os professores, a comunidade escolar, no geral, a comunidade da igreja, fiquem atentos. Às vezes, a pessoa é muito diferente daquele grupo que ela quer se inserir, principalmente quando se trata de classe social, vamos dizer assim. Então, eles suportam, calado, aquilo que pode vir a gerar, mais para frente, um outro histórico de agressão também. Perfeito. Professora Erika, o papo está muito bom, mas, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer imensamente pela sua participação. Mas, antes da gente se despedir, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os seus últimos trabalhos defendidos aqui na Câmara Municipal de Limeira. Olha, nós... Eu, de antemão, quero agradecer o convite, Ronald. Para a gente, é muito bom poder conversar com a população, principalmente quando se trata da questão de adolescentes, que é uma área que eu tenho trabalhado com muita frequência. Aqui na Câmara Municipal, a gente tem lutado muito pela questão educacional. Muitas vezes é um trabalho de formiga, é um trabalho de política mesmo, de conseguir novas escolas, de acompanhar os projetos que estão sendo executados pelo Executivo, de maneira firme, como a questão das construções das creches, o Pronatec, o número de alunos do Pronatec que a gente está acompanhando firmemente. A questão do Instituto, agora, de Tecnologia, que vai ser lançado, foi criado aqui em Limeira, aprovado na Câmara recentemente. E a gente tem efetuado um trabalho muito voltado para a área da educação. E eu me coloco à disposição de todos os professores, da comunidade em geral, para debater esse assunto e para levar mais informações nos lugares que as pessoas me convidarem para ir. Obrigada, Ronald. Obrigada a todos vocês, a equipe. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos pela sua presença, Érica. Muito obrigado. Com certeza, ajudou bastante a gente a entender um pouco mais sobre a temática discutida hoje. Você que está em casa e quer acompanhar um pouco mais sobre o trabalho da vereadora professora Érica, basta acessar o nosso site www.limeira.sp.lege.br, clicar no link Vereadores, encontrar a vereadora professora Érica Monteiro, clicar nela, lá estarão todas as notícias referentes ao mandato da vereadora. A gente volta daqui a pouquinho, direto lá do Teatro Vitória, com novidades culturais dentro do programa Põe na Roda. É um instante só, não saia daí. Entrar no mercado de trabalho não é fácil para ninguém, mas quem tem necessidades especiais enfrenta um desafio extra, um preconceito. O portador de necessidades especiais é visto como uma pessoa incompleta. O mercado de trabalho tem que se adaptar ao portador de necessidades especiais. Ele precisa se adaptar ao trabalho? Precisa. Mas o trabalho também tem que ser adaptado nas condições em que ele necessita. Então nós temos que compatibilizar emprego com as limitações do sujeito, o que não quer dizer que ele está incapaz de trabalhar. Gleison perdeu a perna aos 11 anos em um acidente de caminhão. Para conseguir seu atual emprego, ele utilizou o estudo como ferramenta para enfrentar o preconceito no mercado de trabalho. Tem gente que não quer contratar, tem gente que tiver, não, não vai dar certo, não. Tem outros que já é justo, que contratam. Se for, tipo, empresa privada que quer lucro mesmo, é muito difícil de contratar assim. Só se você for muito bom naquilo que você faz, ser quase um dos dez melhores. Fiquei fazendo dois meses aqui de entrevista para entrar nessa onde eu estou trabalhando agora. Mas aí está tranquilo agora. Não gosto de estudar, sempre estudar. Em 1991, entrou em vigor uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que obriga as empresas que têm a partir de 100 empregados a contratar pessoas com necessidades especiais. A cota varia de 2% a 5%, dependendo do tamanho da empresa. Há empresas que, apesar de terem que cumprir com a lei de cotas, mas têm embutido um certo preconceito. Uma certa agente de recursos humanos de uma empresa disse uma vez é preciso nós aprendermos a lidar com essa gente. Essa gente se referindo a pessoas com deficiência. Então, ela se entendia como uma obrigação o respeito a uma lei trabalhista. E não como um direito de sujeitos que são diferentes de se tornarem produtivos, de produzirem para a sociedade e de participarem da inclusão social. No setor público, a legislação garante até 20% das vagas para os deficientes físicos. Foi esta a opção feita por João Paulo. Ele se formou em Educação Física e era professor de musculação em uma academia privada. Aos 25 anos, se tornou cadeirante e decidiu estudar para um concurso como forma de continuar sua carreira. E eu fui nesse intuito. Estudando, passei em alguns concursos. Eu sou aprovado em três concursos. Hoje eu trabalho num centro de treinamento para pessoas com deficiências e voltado para o esporte de auto-rentimento. O que nós temos que fazer, eu como professora, você como membro da sociedade, é ajudar a eliminar as barreiras, que não são apenas barreiras arquitetônicas, mas são barreiras atitudinais, barreiras de comunicação. Estamos de volta com o programa Põe na Roda, transmitido pela sua TV Câmara. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está em casa, pode participar do nosso programa. Nós estamos no Facebook, facebook.com.br Estamos também no Twitter, no arroba Câmara de Limeira. Ou se preferir, envie sua mensagem eletrônica no e-mail põe na roda, arroba CâmaraLimeira.sp.gov.br Agora nós vamos dar um tempo no debate e vamos direto lá no Teatro Vitória, região central de Limeira, para mais uma artista convidada para o programa de hoje. Receberemos lá no Teatro Vitória, a artista Naná Campos. Vamos conferir como é que ficou a reportagem cultural do programa Põe na Roda de hoje. Saímos da Câmara Municipal de Limeira e chegamos ao Teatro Vitória, localizado aqui na região central de Limeira, porque o último bloco do Põe na Roda é para divulgar os artistas da nossa cidade. E o teatro, é claro, é a casa dos nossos artistas. Hoje, no nosso programa, recebemos a cantora limerense Naná Campos, de 23 anos, que atua no ramo da música há pelo menos quatro anos. Naná, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos conhecer um pouco do seu trabalho, então, aqui no Põe na Roda. Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho, Desaprendeu a dividir. Foi escolher o mal-me-quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração, olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão E então Não faz assim, rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai, não Ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Nesse mundo de mágoas Não Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal-me-quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração, olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor É coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão E então Não faz assim, rapaz Não bota esse cartaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Na pior Nesse mundo de mágoas Nesse mundo de mágoas Uau Naná Campos Aqui no Põe na Roda O nosso último bloco Para divulgar a cultura Da nossa cidade Mais uma vez Naná, muito obrigado Pela sua participação Obrigada Naná, sua influência É completamente ligada A música popular brasileira Sim Apresentou uma música Cantada por Maria Rita Caravalente Maravilhosa Eu particularmente Adoro essa música Fala um pouco Sobre as suas influências Musicais para a gente Eu tenho um gosto E uma influência Muito grande Pela música popular brasileira MPB E dentre as influências Que eu tenho A própria Maria Rita Em si Como intérprete Sua mãe Elice Regina Milton Nascimento Os mais atuais Marcelo Camelo Maria Gadu Entre outros Certo Naná E nesse ramo da música Na área da música Que você atua já Há pelo menos Quatro anos Quais são as maiores Dificuldades Que você encontra Nesse setor As maiores dificuldades Eu acho que Em questão de Aceitamento Acho que é a questão De aceitar A música popular brasileira Que não é tão Bem Quista Tão bem vista Pelo próprio povo brasileiro Que não Que não valoriza A própria música Da nação E com relação Também A ter que se apresentar Seja em qualquer Tipo de projeto Em locais Que não te dão Acesso Fácil Para que Nós possamos Levar a cultura De uma forma Mais clara Mais objetiva E mais alegre Naná Você aqui No Põe na Roda Se apresentou Com o Matheus Fonseca Geralmente Suas apresentações Em bares Em eventos Você é sempre Acompanhada por ele Sim Hoje especialmente Me apresentei com o Matheus Mas nós somos em três É um trio Eu, o Matheus Fonseca No piano E o Gabriel Foltrano Na bateria Com a música Você como cantora Naná Qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho É cantar Sempre CD Como você projeta isso? Eu projeto Não só em CD Mas em projetos culturais Me apresentar em locais Que seja cotidiano Rua Eu gosto muito de rua Essa coisa de levar a cultura Para fora Para a cidade Enfim Eu acho que projetos como esse Podem me levar ao sucesso Perfeito Naná A gente deseja todo o sucesso Do mundo para você Muito obrigado novamente Eu que agradeço Tá certo E agora A gente volta A ir na Câmara Municipal de Limeira Com mais Põe na Roda Tá certo Muito obrigado Naná Campos Novamente pela sua participação Dentro do programa Põe na Roda O terceiro bloco Do programa Põe na Roda Foi até o palco Do Teatro Vitória Para dar um tom Todo cultural A esse projeto Lembrando Que o programa Põe na Roda É um canal de diálogo Entre os jovens E também os vereadores Da Câmara Municipal de Limeira Você que está em casa Pode e deve participar Mandando suas opiniões Sobre os temas Que abordamos aqui Suas sugestões Suas críticas No Facebook Facebook.com Barra Câmara Limeira No Twitter No arroba Câmara de Limeira Ou por e-mail Põe na Roda Arroba Câmara Limeira .sp.gov.br A gente vai chegando Ao final De mais uma edição Do Põe na Roda A gente se vê Logo mais Com novos temas Novas participações Dentro do programa A todos vocês Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência E até a próxima Não se esqueçam Põe na Roda Música 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 Música